Hoje nós fizemos uma ação com os acadêmicos de enfermagem da FACESP, onde é um trabalho de saúde coletiva e saúde em sociedade. Então foi feita uma pesquisa no PSF, onde eles trouxeram as principais patologias mais vistas aqui em Belém de São Francisco. E nós fizemos essa ação para conscientizar as pessoas sobre essas patologias, como sífilis, como tuberculose, a depressão. Então é importante a FACESP desenvolver ações como essa, até para acolher essa comunidade e levar uma educação social e coletiva dentro da saúde pública para a comunidade de Belém de São Francisco.